Tá antes pra pegar esse aqui, entendeu? Vamo lá, banda! Quero ver quem dança legal aí! Toma, você é o chão! E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela sai com a bunda no chão Chão, chão, chão! E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão